E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na tela e o vídeo de hoje tá... Monstro galera, só pisele demais Vamos fazer uma parada aqui depois dessa atualização aqui Que eu vou fazer uma das coisas que eu mais curto aqui no jogo e eu tenho certeza que vocês também curtem Eu quero ver se teve alguma mudança e nós vamos atrás daquela loba, cara, daquela loba Galera, eu sei que é um cachorro, tá? Mas lembra muito o lobo, tá? Então eu quero conseguir pegar ela, diz que tem na caixa do disquete E nós vamos lá, galera, vamos lá na caixa do disquete, vamos na caixa de ajuda Vamos ver se a gente consegue pegar a lobona lá, pra poder cruzar lá com o nosso lobão lá E vamos que vamos, então vai brotando aquele like, arrebenta no like, beleza? Compartilha o vídeo com amigos de vocês, se você não for inscrito, se inscreve aí, marca aquele sininho Pro YouTube ajudar o tuba, valeu? Outra coisa muito importante, postei um vídeo de Free Fire Topzera no canal novo Se você ainda não conhece, tá aí o primeiro link na descrição e vamos embora pro vídeo Antes da gente pegar aqui, nós vamos pegar nossa moto aqui, né, cara? Vamos pegar nossa moto aqui, pra gente poder invadir com tudo lá, vambora Atropela geral, atropela geral Uh, moleque, não deu, hein, galera, não deu Beleza, show, show de bola e vambora, 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 moleque É, como demora o last day, amigo Até parece que veio brincar comigo Vamos ver até onde vai chegar Vamos ver o gráfico pra gente melhorar Primeira coisa, nós vamos aqui na caixinha de ajuda, né, vamos botar um dirigir aqui Chegamos aqui na caixa de ajuda aqui, ó Rapaz, já tá aqui, ó Pega Ah, 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 moleque Show Pega aí, ó, show de bola Vamos pegar esse puto aqui, ó Vamos ver se vem um dogzão aqui, galera Tem que vir um dogzão aqui, ó Arranca o cucurucu dele aqui Meu Deus do céu Que errei E olha quanto sangue, mano Olha quanto sangue 180, mano Uh, uh, uh Pega tudo aí, ó Caraca, é muito fera, cara Essa arma aqui é do capiroto, malandro Arranca o cucurucu, ó Vamos ver quanto vai dar de dano 80 Deu 80 porque a gente já matou direto aqui, ó Vamos pegar essa carne aqui Que a gente precisa de carne, né, cara Vamos ter que começar a fazer as paradas aqui Pra poder pegar essas carnes aqui E dá bom, né Pra gente poder upar nossos dogs lá, cara Beleza, show de bola Beleza, show de bola Caraca, é pra cá Tudo é pra cá Vamos abrir essa caixa de ajuda aqui, cara Vamos abrir essa caixa de ajuda aqui A gente vai pegar e vai meter um pé lá pro bunker, cara Vamos meter pro pé pro bunker Opa, opa, show Show de bola Pega aí Esse daqui eu não quero não Que isso daqui eu produzo, tá Tem um kitzinho amarelo aí, ó Show de bola Vamos ver, cara A gente tem que vir pra cá Pra ver se vai funcionar aqui, ó Vai que tem um dogzito pra cá, né, galera Tem um dogzinho escondido aqui A gente, é Não pode dar mole, né Vambora aqui, vambora aqui Galera, quero agradecer demais vocês, cara Boa Voltei com a série aqui pro canal Vocês tão ajudando demais o Tubarão Os dois vídeos que eu postei Tá top Um tá com mais de 3 mil O outro tá chegando a 2 mil views Então, galera Fortalece o Tubarão aí Compartilha Fala, Tubarão voltou Tubarão voltou Beleza? E vai lá no meu canal novo lá Free Fire todo dia lá Beleza? Eu quero os dois canais ficarem foda, tá? Conto com o apoio de vocês, hein Chegamos, chegamos E vamos com tudo aqui Vamos pegar Porque sempre eu esqueço, tá, galera? Sempre eu esqueço dessa parada aqui Vamos pegar aqui Porque a gente não pode esquecer, tá? Eu gosto de trocar, cara O disquete aqui Porque a gente, pô Pega e adianta a parada, beleza? A gente pega e adianta a parada Que pra gente poder fazer a invasão aqui De boa aqui, beleza? Churibola, vambora O bunker fechou, né? É 5, 2, 4, 9, 9 Acho que é esse aqui, hein, galera? Caraca, Tubarão tá bom de memória, cara Tubarão tá bom de memória Ah, moleque Vambora, vambora Boa, boa, boa Chegamos daqui Tubarão tá hilário aqui Vamos pegar o escandango aqui por trás Aqui, ó Arrancar o cucurucu dele, mano Quero ver arrancar o cucurucu dele, ó Ó, agora, agora Vai Caraca, bolando Essa força aqui tá do capeta, mano Vambora, vambora Arranca quanto aqui, ó 180, mano, ó Tá partindo ali no meio Caramba, deixa aberto aqui, ó Tubarão gosta de abrir as paradas aqui Ah, não, mas tem que abrir mesmo Porque a gente tem que pegar o disquete Colocar o disquete aqui, ó Show de bola, beleza Show de bola Boa Agora vamos lá, cara Vamos lá pegar esse zumbi aqui Vamos pegar esse zumbi aqui por trás aqui Beleza Show Se abaixa aqui, Tubarão se abaixa aqui E vambora, moleque Arranca o cucurucu dele aí Uh, uh Caraca Ela parte ali no meio, cara Vamos comer aqui uma Uma carninha aqui E vamos beber uma água aqui Pra gente poder ficar como Bolado, galera Vocês estão ligados Que eu não venho aqui com Com roupa Porque eu pego a roupa daqui Ó Caraca, malandro Ela só parte no meio, cara Ó Uh, 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 uh Caralho, malandro Olha isso Caraca, malandro Que crueldade, malandro Ela tá sinistra, cara Ela tá sinistra, malandro aí Caraca Vambora, galera Vambora Eu não quero que venha tanque nem guidom, galera Eu quero deixar pra vocês aí, ó Beleza Vamos abrir aqui, ó Ó, ó Show Show de bola Vamos comer aqui, ó Duas latinhas dessas aqui Tá, beleza Pega Vamos pôr tudo aqui, ó Beleza Pega água aqui E pega Essa Carne seca Todo mundo sabe que o Tubarão curte essa parada aqui E vamos levar essa arma aqui, cara Vamos levar essa arma aqui Acho que eu não vou nem levar Não vou levar arma de fogo, não, tá Não vou levar arma de fogo, beleza Vamos equipar ele com essa roupa aqui, ó Show Show de bola Depois eu volto aqui e limpo a parada toda, tá, galera Depois eu limpo tudo aqui Beleza Não dá bem que, ó Ó É agora, galera É agora, ó Uh, moleque Aí sim, hein Isso aqui eu pego Isso aqui eu não vou pegar nada Show Tá bonito Vamos na última aqui, ó Beleza Show de bola Vamos ver agora, galera Ó, 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 ó Tem coisa boa aqui, hein Ó Veio o C4 Completei a missão do C4 Tá bonito Cadê? Pega isso aqui, ó Show Show de bola Acho que só vou levar essas paradas aqui, cara Eu acho que só vou levar elas Vamos levar aqui a massa de serra aqui Porque vai ajudar, né Ela tira quanto? Tira 60 de dano A massa de serra é 55 Show de bola Vamos botar aqui, ó Ah, não Peraí, peraí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá O que a gente vai fazer agora, galera Vamos lá no disquete, cara Vamos no disquete Que eu quero buscar a lobona lá E vamos que vamos Vamos que vamos Que a parada vai ser insana Eu quero a montagem mais linda Onde você quer DJ Me diga Que a paz renasceu Que a paz renasceu Que a paz renasceu Porque quando a noite cai É muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda dos mineiros Alô, sangue bom da fé Pode soltar que já é Moro em São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos baile do rio Fazenda somos nós O evento apareceu pra gente O evento apareceu pra gente Estamos chegando na parada aqui E agora o couro vai comer, galera Agora o couro vai comer Vambora aqui, ó Tem que eliminar esse zumbi aqui De boa aqui Quero ver se a gente consegue Um dogzão aqui, ó Show Show de bola Beleza Morde Morde ele Uh 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 Pega aí Pega tudo, galera Pega tudo, beleza Opa, opa, opa Tem um dogzão ali Morde ele Morde ele Mete o pé Vamos matar aquele Vamos matar aquele aqui Beleza Show Vambora Uh 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 Vambora Pega o dog Cadê? Vem Vem pro papai Vem Vem pro papai Filhote de pastor, galera Filhote de pastor Vamos dar a volta aqui Vamos dar a volta aqui Pra gente ir de boa aqui Beleza Tá bonito aqui, ó Oh, moleque Que isso Eu vou ter que pegar Nossa moto Invadir com a nossa moto Aqui, cara Quer ver? Vamos invadir com a nossa moto Aqui Isso Isso aí, ó Caraca Matei até o Tá vendo aí, ó Tirar a foto aqui Assim, ó Caraca Sai daí Sai daí, Zuzu Porra Sai daí, moleque Ha, ha, ha Moleque Vamos pegar a nossa moto aqui Beleza E vambora Vambora Ih Beleza 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 Então, rapaziada Agora a gente vai pegar Nossa caixa aqui Vamos botar na nossa moto aqui Pra poder ficar como? Boladão Beleza Infelizmente eu não vou estar Trazendo hoje Abrindo ela, né, galera Não vou estar trazendo Abrindo ela Show de bola Vamos pegar a nossa moto aqui Vamos meter o pé, galera Vamos meter o pé Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí, valeu Tomo Opa Tomo junto aí, galera Abração Foi Tchau 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 E aí